o babão então eu vou reagir aqui hoje o vídeo do tributo aos clássicos dos sete minutos e eu não sei meu Deus estou falando desse jeito mas é a vida não é mesmo então vamos assistir ao tributo dos clássicos dos sete minutos sabe qual que é a música favorita dos lobos não sei eu tirei um pente do nada tá ligado eu literalmente desci minha mão e apareceu um pente vocês não devem estar entendendo porra nenhuma do que irá acontecer mas basicamente eu vou prender meu cabelo com isso aqui porque meu cabelo está muito grande eu vou cortar semana que vem se tudo der certo enfim não liga para os peões boas não é velho ser vivo como nós tem que ser tratado tudo igual é não filho que nojo enfim vamos lá estou aqui com o vídeo é vamos botar o fonezinho qual é o seu nível de legionário o vídeo começou esses fone aqui a porra do editor compra você rela no fone a música começa você rela a música para lá lá do nada começou de novo do nada o fonezinho tá alta de profissionalismo né mas enfim vamos começar aqui então react eu não vou contar até três vezes não qual é o seu nível de legionário bronze prata que você não faz parte tá moscando entra para os membros da sétima legião link na descrição e aí e aí ó ó ó ó vamos vamos ver vou pausar aqui rapidinho vamos lá já tem o gabriel como o cê de perna se tá sem a mais do do cê tem spirit espírito cor-seiro do malve melhor desenho já feito é o sliston tem o padrinho mágico simson o tchau até caralho as coisas aqui caralho é muito linda essa imagem 7 minutos e a história começou quando um garoto esquisito desceu nesse planeta vindo lado infinito cheio de jóias manobra подirei sua visão se você não dá sua mente ela vai para na minha mão Porque eu era um garoto bom, mas tive que trocar Nos tanques pelo Lamborghini, é Trixie, pede pra acelerar Segura esse flow, cara, direta, tá antiga Amanhã tem um show, mano, eu sou um da deçar O meu nome é Desleta, na roupa, três listras Não toque em mim, não chega pra Sai fora da minha vida, eu quero passar E mano, eu só quero lucrar um milhão Porque sua mãe deixa a família bem É, 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 é Eu sigo o mundo de flow no ré Esse meu jeito de viver, eu sei que cê quer A vida minha, eu vivo como eu quiser No futuro eu vejo sim, fui vi-spreme Nau sensação de sua vitória pra mim Tenta ter esse drip Transforma inimigo em fóssil Igual meteor, tenta ter esse drip Eu não beat, tipo blit, é bancário Eu sou tipo um rockstar, mano eu não sigo as leis Eu sou tipo um rockstar, igual do Flamingo E quem me peita num confronto, vai falar pokémon Mano, cê sabe que o tempo não espera Por isso eu continuo correndo Então o pé na estrada eu vou botar Que já tá na hora de ir Tá bem longe daqui, somos pra seguir Vivo hoje e não amanhã, não existe amanhã Ring ring, eu não sei o fome Mas eu não entendi, longe dessa warzone Mano, eu transcendi Zombo, minha carne ele cantou Pararatimbo, pararatimbo Porque eu tô chave, chave, chave Todos atentos olhando na TV E mena sabe, sabe, sabe Porque eu sorri com o vassou do 7MZ Vou invejar Cada passo da minha carreira Mais rápido que a luz Quero ter a sensação de tirar meus pés do chão Se eu pudesse voar Eu nunca mais voltaria Eu vou te procurar Aoi, aoi, a noçora Nossa, não, não Por favor, não me fala Não 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 Fiquei com alguém Editor Você precisa ouvir essa música P********* irmão Toda vez que eu reajo a uma música Os 7MZ aqui eu falo Caralho Eu acho que essa foi a melhor música deles Que eu já ouvi Mano Essa música tá Incrível Parça Ele Na hora que ele cantou A abertura de Pokémon E terminou falando Porque ele é um Po-qui-monstro Nossa Na hora que ele contou A abertura de Spirit Tipo assim Eles não cantaram a abertura necessariamente Claro Eles sempre cantaram o mesmo ritmo Mas o bagulho do Spirit é lindo E você vê que são ritmos completamente diferentes E eles encaixam tudo bonitinho Tudo Boni Eu não sei Eu não sei o que que acontece No cérebro desse filha da p****** Eles devem ter nascido em Sei lá Não sei o que aconteceu Não é possível você fazer tanta coisa boa assim Não é possível você não quer rar Que ódio Eu tô bravo Enfim Não preciso falar mais nada A música tá incrível Como toda caralha de música deles Tá muito bom essa porra E eu tô p**** agora Então Eu te vejo Sei lá quando irmão Sei lá quando Não quero ver ninguém na minha frente O vídeo já acabou Vai embora Entendeu? Mas deixa um like aí Se inscreve aí pra ajudar nós né Um dia pra quem sabe eu conhecer ele Deixa eu p********* Enfim É Quarta parte Enfim é isso aí Tchau Vai embora Tchau 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 Tchau